E com vocês, Estefane Oliveira! Alô, baixada Santista! Alô, bandada do Jaú! Chegou a hora da verdade! Vem que vem! Vamos a luta, meu povo! Arrebenta! Bate forte coração, o show vai começar No asfalto eu quero ver você sambar A baixada vai tremer nesse sacode No embalo do Jaú e da X9 Bate forte coração, o show vai começar No asfalto eu quero ver você sambar A baixada vai tremer nesse sacode No embalo do Jaú e da X9 Mas vai! Vai, minha rara guerreira Viaja na história para relembrar Como surgiu a pioneira? Oi, dá licença Deixa a X9 passar Na bacia do mato com batuqueiros Levava alegria por todo lugar Grandes bambas, sambistas mensageiros Deixaram sua herança frutificar Seu nome foi inspirado na justiça Com cabo, rock e tia Inês A sua primeira conquista Moço Liga! São Jorge Guerreiro Padroeiro Protetor Com orgulho desfilou Com orgulho desfilou Com orgulho desfilhou Luafo E toda a sua emoção Mostrou que o samba nasce no terreiro O Lutou, lutou – Renascendo a cada manhã Com garra e coragem triunfou Se tornando a maior campeã Aplausos ao seu pavilhão Querido, a inspiração Desperta meu sonho num girar de uma paixão Desperta meu sonho num girar de uma paixão Bate forte coração O show vai começar No assunto eu quero ver você sambar A baixada vai tremer nesse sacode No embalo do Jaú e da X9 Bate forte coração O show vai começar No assunto eu quero ver você sambar A baixada vai tremer nesse sacode No embalo do Jaú e da X9 Vai me arar a guerreira Viaja na história para relembrar Quando surgiu a pioneira Foi da licença Deixa a X9 passar Na bacia do morto dos patoqueiros Levaram alegria por todo lugar Grandes pambas são pistas mensageiros Deixaram sua herança a frutificar Seu nome foi inspirado na justiça O Cabo Roque Chinês É agora meu povo É agora meu povo A sua primeira conquista São Jorge São Jorge, guerreiro, padroeiro, protetor Salve a madria, mangueira Som dos surdos de primeira A magia inspirou São Jorge, guerreiro, padroeiro, protetor Salve a madria, mangueira Som dos surdos de primeira A magia inspirou Chegou ao Rio de Janeiro, amor Com orgulho desfilou Toda a sua emoção Mostrou que o samba nasce no terreiro Levantando Levantando a poeira do chão A diversidade superou Lutou renascendo a cada manhã Lutou Teixeira Com gala e coragem de um futebol Se tornando a maior campeão Aplausos Aplausos Ao seu pavilhão Querido É inspiração Desperta meu sonho Num girar de uma paixão Desperta, desperta Desperta meu sonho Num girar de uma paixão Vai bater forte coração Bater forte coração O show vai começar No assunto eu quero ver Você sambar A baixada vai tremer nesse sacote No embalo do Jaú e da X9 Bater forte coração O show vai começar No assunto eu quero ver Você sambar A baixada vai tremer nesse sacote No embalo do Jaú e da X9 Quero Ouvir você a ver A toda a comunidade do Jaú E da grande X9 Ou dá licença Aquele abraço Deixa a X9 passar Parabéns pelo 70 anos Deixa a X9 passar A banda mais querida da Baixada Santista Alô Jaú Esse hino é pra você Esse hino é pra você Lá vem minha vida Fazendo história És realidade No meu coração É a banda de novo Nos braços do povo Chegou meu Jaú Minha eterna paixão Lá vem minha vida Fazendo história És realidade No meu coração É a banda de novo É a banda de novo Nos braços do povo Chegou meu Jaú Minha eterna paixão Nasceu Da mais pura amizade Cresceu Fazendo nosso povo Mais feliz É você É você É você Meu bem querer E é lindo ver Seu pavilhão Girando E encantando Toda a multidão Vem pra ver Vem pra ver O canal 5 hoje vai tremer De azul e amarelo vou te envolver E a bateria vai te enlouquecer Me dê a mão Pois chegou a hora de extravasar A felicidade está no ar Com paz e amor vou desfilar Lá vem minha vida Fazendo história És realidade No meu coração É a banda de novo É a banda de novo Nos braços do povo Chegou meu Jaú Minha eterna paixão Lá vem minha vida Fazendo história És realidade No meu coração É a banda de novo Nos braços do povo Chegou meu Jaú Minha eterna paixão Nasceu Da mais pura amizade Crescer Obrigado.